O vídeo de hoje é a subclasse Ganko, que mistura armas com um Kung Fu. Bora! Nós estamos falando do pistoleiro lá, do atirador do Valda Spire of Secrets, que é um livro third party pra quem quer complementar, tem um monte de opção de classe. Nós estamos falando da subclasse agora, já falamos da classe que tá aqui, aqui pra você. Então hoje a gente vai falar do Ganko. O Ganko é uma arte passada por gerações de pistoleiros que vão estudar como a arma pode ser uma arma perfeita, tanto pra ataque melee, né, ataque corpo a corpo, pra praticar o seu próprio arte marcial e ao mesmo tempo furar todo mundo aí com bala mesmo. Basicamente, o que você ganha no terceiro nível? Você ganha tira-queima-roupa, quando a pessoa tá 1,5 metros de você, ela não vai dar desvantagem, lembrando que qualquer ataque à distância, quando a pessoa tá 1,5 metros, você tem desvantagem pra atacar. Com o Ganko, com esse tira-queima-roupa, você não tem isso, você não tem esse problema. Além disso, você aprende o Ganko, que é a técnica milenar, a arte mortal do Ganko, que você vê a arma como uma arma total, tão devastadora quanto ataque corpo a corpo, quanto pra atirar à distância. Então você pode tratar as armas de fogo como armas corpo a corpo, que tem habilidade finesse, ou seja, que você vai poder usar a sua destreza, tanto no ataque quanto no dano. Então, causa 1d6 de dano, de concussão e 1 acerto, ou 1d8 se for uma arma two-handed. Se for uma arma grandona, você vai dar 1d8, uma arma menor, 1d6. Tá? Então, você, pô, o cara chegou perto, você pode atacar com ela por algum motivo. Mesmo assim, você não tem desvantagem de atacar à distância, se você, sei lá, quiser bater na porrada também, você poderia. Além disso, quando você faz um ataque à distância com uma arma de fogo, contra uma criatura de até 1,5 metros de você, você pode fazer um ataque corpo a corpo usando essa arma de fogo como ação bônus. Então, ó, atirou no cara por perto, você já usa pra poder bater nele como ação bônus. Então você dá dois ataques, o que aí já sim ficou bem vantajoso aqui pra você. No sétimo nível, você ganha o desarme relâmpago. O que que é isso? Se uma criatura até 1,5 metros de você estivesse segurando uma arma de fogo, você pode usar a sua ação bônus e gastar um dado de risco, lembra do dado de risco que a gente explicou lá na classe, pra ir provocar um teste de resistência de destreza no outro. Se ele falhar, você pega a arma de fogo das mãos da criatura após uma série de movimentos rápidos. Você tem que ter pelo menos uma mão de baseia pra fazer isso. Agora, o que que eu não concordo nisso aqui? Qual que é a chance de um cara tá brigando com você com uma outra arma de fogo? Ah, tá numa campanha de pirata, aí tudo bem, sei lá, tem muita arma de fogo no mundo, tudo bem. Mas na maioria das vezes, se a gente tá jogando um medievalzão, um classicão, um Forgotten Realms, né, se tá jogando lá em Fork, em que é o nosso mundo, não vai ter arma de fogo desse jeito, vai ser raro. Então, eu acho que esse aqui tem que valer pra qualquer arma que o cara esteja usando, desde que não seja uma arma de duas mãos. Qualquer arma leve, por exemplo, que o cara esteja usando, não precisa necessariamente ser uma arma de fogo, na minha opinião. Não faz sentido que seja. Porque senão você não vai usar esse aqui nunca, cara. Você não vai usar nunca. Mas fica aí essa habilidade. No nível 7, você não ganha só isso, você ganha também aparador de bala. O que que é isso? Parece aquela habilidade de monge de poder desviar bala, né, de desviar munição. Não, no exército a gente não pode nem falar bala, tá? A gente fala bala só fora. No exército tem que falar munição. O que que é isso aqui? Quando você é atingido por um ataque de arma à distância, você pode usar a sua reação pra poder reduzir o dano do ataque em 1d10, mais seu modificador de destreza, mais seu bônus de proficiência. Então, vamos considerar que seu modificador de destreza, a partir do level 8, vai ser mais 5. E você vai ter bônus de proficiência nessa época aí de mais 3. Você vai ter mais 8, mais 1d10, em média 13 a 14 de dano a menos quando você é atingido por uma arma à distância, só usando sua reação, você pode fazer todos os turnos. Isso é muito bom, porque esse que não gasta aqui, o monge tudo gasta aqui. O que é horrível no monge é justamente isso. Então, achei excelente essa habilidade. Bem sintonizada com o que a classe faz. E pra mim fez muito sentido. Esquiva preditivo no level 10. Seu reflexão tão aguçado, você pode desviar até de balas. Você pode usar uma ação bônus pra escolher uma criatura que você possa ver até 9 metros de você. Você ganha os benefícios da ação esquivar contra o ataque à distância e os efeitos do alvo até o início do seu próximo turno. Então, a ação esquivar, lembra, você ganha, o cara vai ter desvantagem pra te atacar. Você vai ter vantagem em teste de resistência, de destreza contra alguma coisa que o cara fizer. Mas você vai ter o bônus de ação esquivar contra aquele alvo. Achei muito legal. Você escolhe um alvo só, não é roubado exagerado. Porque o esquivar, você tem isso de todo mundo. Esquiva preditivo, você tem de um só. Se você tá sacrificando sua ação bônus, que você poderia estar usando, por exemplo, pra dar um ataque em alguém, como você tem desde o terceiro nível. Então, pra mim, ficou bem compatível aí com a subclasse. E aí, finalmente, no décimo quarto nível, você ganha o ataque metralhadora. O que é isso aqui? Você chega no ápice do seu desenvolvimento do ganko. Você pode usar sua ação bônus pra fazer dois ataques corpo a corpo e um ataque à distância com arma de fogo contra alvos até 4,5 metros de você. Eu vou repetir. Você usa sua ação bônus, você faz dois ataques corpo a corpo e um ataque à distância contra a criatura 4,5 metros de você. Mas você só pode fazer isso uma vez por descanso curto e longo. Mesmo assim, é muito forte, porque você começa seu turno, você já tem, vamos supor, nesse level aqui, você já tem dois ataques. Então, você faz dois ataques. Depois, você usa o ataque metralhadora. Terceiro ataque, mais dois ataques corpo a corpo. Você faz cinco ataques de uma vez. E com aquele negócio de você poder dar crítico toda hora, que você tem lá no Gunslinger, isso aqui ficou forte demais. Você já chega e bate, vira, atira, dá uma cotovelada, bate com a outra arma, atira de novo, o cara já sai furado, o cara já sai arregaçado. Uma vez, por descanso curto ou longo. Achei que fica muito bom. Por mim, eu colocava assim, toda vez que você rodou e se ativa, você recupera também. Porque pronto, aí você não precisa nem fazer o descanso curto. Rodou e se ativa, você recupera essa habilidade. Ficaria legal também. Mas a classe já está tão roubada, que nem precisa dessas coisas. Eu gostei pra caramba dessa subclasse. Mais uma vez, essa classe não precisa de nada. Se a subclasse não tivesse nada, já seria muito bom. Como essa subclasse ainda adiciona um monte de temas legais, de coisas fortes pra você fazer, eu achei que é uma ótica complementação. Pra mim, vale muito a pena de jogar com ela. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí o like, deixa aí o comentário. Lembrando que nós vamos fazer nessa semana um episódio especial. Um episódio por dia, ao invés de vários agrupados. Conta pra gente o que você achou. É melhor assim? O que você achou do Gancô? Fala pra mim e não se esqueça que o Fantástico vive aqui. Até amanhã.